Música Uma mulher foi presa suspeita de cometer furtos em condomínios de luxo aqui da capital. O prejuízo causado às vítimas passa dos 500 mil reais. Valdenice de Aquino foi presa em uma rua no Veiralves. Ela era investigada havia três meses. Joias, bolsas, 12 mil reais em dinheiro foram encontrados com ela. Conseguimos detectar a entrada de pessoas suspeitas, com carros suspeitos nos condomínios de luxo. No decorrer das investigações, nós conseguimos chegar na Valdenice ontem, por volta das 15 horas, no Veiralves, na rua Jutaí, onde apreendemos com a suspeita alguns objetos provenientes de furto, de vítimas. Segundo a polícia, Valdenice utilizava controles e uma chave mestra para entrar nos apartamentos. Ela acostumava agir na companhia de uma filha de 18 anos. As duas chegavam em carros de luxo e se passavam por moradoras, ou mostrava interesse em alugar ou comprar apartamentos. Por isso, não causavam desconfiança aos seguranças. Cinco condomínios foram furtados e o prejuízo chegou a mais de 500 mil reais. Eram duas mulheres bem vestidas, que chegavam em carros diferentes, né? Em um dos furtos ela chegou no Matuxo, em outra ela chegou no HB20, em outra ela chegou no Cívico, ou seja, carro esses. De pessoas de classe média, classe média alta. Valdenice já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime e vai responder por furto qualificado. Ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino e a filha dela foi apenas indiciada. Três pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje, depois de uma bomba atingir a casa delas, na Zona Norte de Manaus. As informações com a repórter Priscila Mello. A bomba era de fabricação caseira e, segundo a polícia, dois homens jogaram o artefato com a intenção de atingir uma casa, mas a bomba caiu em uma outra residência e atingiu a família que mora no local. O caso aconteceu no bairro Novo Aleixo. As pessoas atingidas são João Maria Pinto, de 69 anos, Rosa Balheiro, de 67 e Edna Ferreira, de 38 anos. Todos ficaram feridos e foram trazidos para o Hospital Pronto Socorro, Platão Araújo, na Zona Leste da capital. Segundo uma das vítimas, o artefato caiu em cima da cabeça de Edna, que estava dormindo junto com a mãe no mesmo cômodo. Mas os estilhaços também atingiram as outras pessoas que estavam na casa. Em nota, a direção do Pronto Socorro disse que Rosa Balheiro, que teve ferimentos pelo corpo, ainda está internada, mas está consciente e com um quadro de saúde estável. Já Edna Ferreira, que foi a mais atingida, teve ferimentos e lesões graves e passou por cirurgia. Ela está sedada e respira com a ajuda de aparelhos. João Maria Pinto recebeu alta na manhã de hoje. O caso é investigado pelos policiais civis do 27º DIP. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. A gente muda de assunto e fala de esporte. Hoje você vai conhecer a amazonense Emelie Góes, 16 anos. Ela faz parte da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica e tem um sonho, representar o país nas Olimpíadas em Tóquio em 2020. Amazonense, 1,67m de altura, 16 anos de idade e um currículo esportivo de dar inveja. Quase 10 anos no esporte, com 4 horas diárias de treino, renderam um sonho. Emelie agora faz parte da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, ela viaja para Aracaju. E na cidade nordestina, começa um novo desafio. É que para se classificar como titular na Seleção, Emelie tem que treinar muito mais. Das 10 meninas convocadas, apenas 5 serão titulares. E se depender dela... Vou dar tudo de mim lá na Seleção. A gente sabe que é uma luta diária, né? A gente vai competir entre nós 10 lá, a gente vai competir entre a gente para conseguir uma das 5 vagas. E eu pretendo dar tudo de mim, tudo. Eu vou lá para dar a minha vida para conseguir uma dessas 5 vagas, porque eu quero muito 2020. E se depender da treinadora, também podemos ter a certeza de que nossa amazonense vai chegar muito mais longe do que se imagina. Além dos treinos, tem também muita conversa no ginásio. É uma espécie de treinadora mãe. Agora é com ela, a responsabilidade é estar com ela. A gente já conversou bastante, eu já falei que agora ela tem que... Agora é o momento dela mostrar tudo o que ela lutou esse tempo todo na ginástica, né? Emily sonha em representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Para isso, a jovem precisa se manter na Seleção Brasileira até o ano em que os Jogos acontecem. Dedicação e talento não faltam por aqui. E sabe até onde ela quer ir? De Manaus para o mundo, sim. Eu espero que em Tóquio 2020 eu esteja lá, em uma das 5, competindo, representando o nosso Brasil e quem sabe até conseguir uma medalha. E é assim, pelo esporte, pelos sonhos, pelo futuro, que Emily promete fazer um esforço ainda maior para superar a saudade da família e dos amigos quando estiver morando em Aracaju. Com a mãe e também com a avó, que sempre a levou aos treinos, o carinho é ainda maior. Sentimento tão forte que leva às lágrimas. Eu vou ficar com saudade, sim, né? Porque ela é minha avó, ela sempre me trouxe para o treino e a minha mãe também. Eu vou ficar com muita saudade dela e... Mas eu vou para lá, elas sabem que é meu sonho e eu vou conseguir, sim. E com um olhar sereno, ela para em meio ao ginásio para contemplar uma frase que não a deixa desistir. Sucesso para a Emily, então, nossa representante, se tudo der certo, em Tóquio 2020. Bom, depois do intervalo, você vai ver a repercussão aqui na capital da reforma trabalhista, aprovada em Brasília. Já, já. Tchau, tchau.